A gente dá a vida para manter as portas abertas. A gente faz tudo certo e segue a risca tudo o que manda. Sem apoio, nós vamos morrer atolados em dívidas. Sem trabalho e sem perspectivas. Bares e restaurantes são seguros e precisam estar de portas abertas para sobreviver. CDL Campo Grande defende a mudança no toque de recolher para meia-noite. CDL Campo Grande. Somos a voz do varejo.